não o pessoal disse que os chineses não tem experiência de combate realmente não tem mas em termos de então não sei qual seria o desempenho deles em combate real agora em termos de tecnologia os caras são os caras são enjoados 16 meses isso não é nada 16 meses isso não é nada levaram 16 meses isso não é nada isso não é nada pessoal sobrou pro coitado do fragata lá comandar os quadrões então assim gente depois vocês olham o vídeo do milênio 7 vocês vão ver a matéria mas a tecnologia de jammer é a tecnologia mais complexa que tem nós nem temos isso no Brasil, nem temos capacidade de jameamento parece que agora com os Gripen deve ter alguma coisa mas não não sei não sei como é que vai ficar isso daí ó o Cabral aí nosso amigo Cabral tá na área Cabral um abraço Cabral daqui a pouco tem live do Cabral aí daqui a pouco tem live do professor Cabral aí vocês vão lá e prestigiam vão dar o like pro Cabral lá e dá um super chat né seus muquirana deixa eu falar uma coisa pra você Cabral tem um sistema russo eu não lembro qual é o nome agora eu não lembro mas eles instalaram no SU-34 diz que tinha um F-35 italiano voando no Báltico os caras jamearam ele o piloto teve que reiniciar o avião acho que umas 6 vezes o piloto italiano diz que pagou tudo diz que pagou tudo o piloto italiano foi desesperado é não depois eu vou ver esse discurso do Cadáver é então Tiago pode ser que eles tenham desenvolvido antes disso velho mas o que eu quero colocar pra vocês é que vocês tem que que olhar uma coisa que é importante né a tecnologia que o chinês tem ele vai passar pro russo eu tava vendo não sei se foi o papar ou quem falou isso daí mas se a Rússia começar a transferir tecnologia de submarinos pra China vocês vão ter uma força bem complicada é você pegar aquela tecnologia porque os russos sabem fazer submarino eles tem vem desenvolvendo tecnologia de submarino há muito tempo também se você juntar isso com a capacidade industrial dos chineses daqui a pouco os bichinhos vão começar a fazer submarino que nem batatinha chips não, mas é verdade porque é o que você falou a tecnologia russa é boa né mas se eles passarem pro chinês o chinês dá escala nisso aí não sei se os russos se os russos ajudaram nessa gente a gente não sabe dizer pra vocês o que a gente sabe é que o coitado do comandante pagou a conta coitado do comandante pagou a conta então assim e outra né a frota americana ela confia muito nessa tecnologia hoje você já não tem tantos motivos pra confiar você já não tem tantos motivos pra confiar se o comandante rodou imagina o que aconteceu com os dois pilotos do avião pois é então é difícil né gente então é difícil